Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada, ressurgindo das cinzas aí, quer ver você pra parece, né meus garotos? Tamo junto aí, então já chega junto, que é nóis galera, e hoje trazendo aí Combat Charms, sim, ele está online aí em 2021, tem uma galerinha que ainda joga, tem uma galerinha que ainda joga, quer fazer, quer testar o joguinho, vou deixar o link pra vocês aí na descrição, mano, matar aquela saudade, aquela nostalgia, a galera que jogou aí na adolescência, se algum tempo aí o joguinho fez parte da sua vida, sim meus garotos, ele está aí online, beleza? Então, vamos ver como que está o jogo hoje, nesse ano de 2021, vamos ver, pertence, vamos ver meu personagem, como é que está aqui a situação, tem o mercado aqui também ainda, tem loja, tem loja ainda, não levaram embora a loja, beleza? Tem aqui algumas coisas aí, alguns itens também, meu velho, é, tem alguns itens aí, vamos ver como é que está o meu personagem, já vamos pegar aqui aquela famosa, aquela famosa Bananex aqui, vamos equipá-la, deixa eu passar aqui também a track banana nos caras, beleza? Vamos pegar, show de bola, então vamos dar uma jogadinha, vamos ver como é que está a situação aí do joguinho. Jôs, o que é que está assumido, mano? Tinha umas férias bem longas aí, né? Vamos se dizer assim, falando nisso, queria agradecer a galera que mandou aí, mandou uma mensagem pra mim, perguntando se estava tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, galera, valeu aí pela preocupação, valeu pelo carinho também, e é nóis, beleza? Vamos estar dando uma jogadinha aqui, marota, que é o que interessa pra nós agora, meu velho, então vamos nessa, quem sabe a gente volta aí com mais vídeos, mais jogos de etc e tal, vamos ver o que que rola aí se a gente se anima novamente, vamos achar uma salinha, uma salinha, uma salinha, uma salinha, aí sim, vamos achar uma salinha e vamos ver o que que rola aqui, mano, vamos nessa. Achamos uma saletinha marotinha aqui, né, com aquele meu mapa favorito, Bruxo Wood pra vocês, meu velho, e vamos nessa, olha, corre, não, começaram, como? Segura que eu quero ver o meu garoto, beleza, o cara, beleza, irmão, tamo junto, vai chorar não, né, vai começar a chorar não, né, eu confesso pra vocês que eu joguei uma partidinha ali, só pra pegar um pouquinho do timing, a sensibilidade estava bem fora, e aquela vesgada sempre vai rolar, tá ligado? Então, oh, 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 my goodness, então vamos nessa, é, Jones Youtuber, e aí, mano, é nóis, os caras ainda lembram da gente, não sei como, mas os caras lembram, né, então tamo junto, meu garoto, cinco queuzinho pro pai, e vamos nessa, quando eu falo, mano, Bananex é destruidora, velho, salve, mano, tamo junto ao mil e um, bans aí, rolou uns bans aí, quando tive, ó, pelo jeito, rolou, né, então vamos nessa, mas olha o cara ali, é, uuuh, o cara, o cara veio brabo ali, meu garoto, olha a Viper aí, saudades, Viper, estedas de mel, meu garoto, vamos nessa, opa, vai ruxar minha base não, meu velho, respeita nóis aí, cara, cê é louco, mano, sempre tem a choradeira normal, isso nunca muda, nunca vai mudar, vai pegar a costinha mesmo? pegou, pegou, pegou mesmo, só que deu aquele lagzinho marotinho, né, como de costume, algumas coisas não mudam, eu vou baixar um pouquinho a sense aqui, que tá ainda muito acelerada, muito, ainda demora um pouquinho pra pegar a sense novamente, né, até você achar a sensibilidade que você usa legal, eu jogo três, quatro, eu me lembro, alguma coisa assim, né, opa, meu garoto, cê vai aonde, meu menino, confesso pra vocês que eu tô melhor do que eu imaginava, velho, eu achei que eu ia tá mais, é, eu tô meio vesgo ainda, mas isso faz parte, né, joga direito, tropa, tem a galera do FreeFast aí, ó, joga direito, tropa, tem a galera do FreeFast aí no CA também, mano, cê é louco, irmão, e o nosso time tá como? Nosso time tá embalado, velho, ó, não, eu achei que, opa, aqui, ó, foi na Nade, mano, é, foi na Nade, eu achei que tinha madalha, eu parei, aí, aí, você entendeu? Não, nem eu, então vamos nessa, vamos que, vamos, quando tudo no bagulho, olha, as ideias de Joseph, mas é mesmo assim, ah, digo mesmo pra você, você é feita mesmo, mano, certeza, velho, tamo junto, filho, é nóis, vamos lá, jogar aquela gordinha marota, ih, mas tá dando uns deleizinho, mas tá dando, né, é pouca coisa, mas tem, né, mano, não sei se é a Nade do pai ou é o seu server, olha, eu sempre tenho que colocar a culpa no server, nunca é a nossa net de batata, né, mano, tem que colocar a culpa no server, é, é, é nóis, é nóis, não, a internet agora tá pancada aqui, 200 mega estralando, filho, isso é louco, irmão, opa, nossa, que legão que deu ali, seu moço, beleza, vem comigo, eu já fico feliz, se veio mute ainda eu fico mais, se veio ultra eu piro, hahaha, cadê o Fantástico, Fantástico, deixa eu ouvir o, não, velho, não, não é assim, Caraca, moleque Olha aquele ultramaroto, velho Eu fico mais feliz que Quando Mais feliz que criança Quando ganha doce, velho, fazendo um ultra Assim, já de começo, depois de Um tempo offline, mano É, eu fico feliz Fico feliz É, tem uns caras aí que estão Virados num Goku, né Transportinho, ele transportando Na parada, meu irmão Com esse mapa aqui, eu pago Uma madeira pra esse mapa aqui, mano Ih, doido Vem enlouquiçado Vem enlouquiçado não, doido Cadê o cara? Eu tô falando que tem uns caras teletransportando, mano Eu tô falando que vocês não estão botando um F Ah lá, já levei bala também É, tem uns caras Enlouquiçados aí teletransportando, mano Tão achando que estão, ó Ah, é doido Não tem uma granada no C aqui Nossa, eu já fiquei louco, mano Não tô mais acostumado Nessa loucuragem toda Vem Beleza E eu confesso que as minhas mãos já estão doendo Eu tava Eu, na verdade, eu dei um tempo, mano E, tipo, parei de jogar, assim, tá ligado? Os jogos E aí, no teclado e mouse Só tô no controle Jogando um PES Jogando um GTA De vez em quando Só no controle E aí, quando você fica um tempo Você acaba ficando enferrujado Trava, né, ó Tá ligado que eu tô sem a senha ainda Mas, é, logo, logo a gente acostuma novamente aí É, não tô negativo, meu garoto Não tô negativo, é nóis Não tô negativo, é nóis Então, a gente logo, logo se acostuma aí Novamente É Meu senhor Pra onde eu vou Dá licença, filho Aê Deixa eu passar por baixo Que eu consegui passar aqui, mano Eu tô rouco já, velho Que isso Não, vai ter que ser um vídeo por mês, mano Não vai dar não, mano Eu já tô rouco Antes fazia vídeo todo dia Não aconteceu isso É a idade, mano Já passou dos 50 Já começa, né Já começa a falhar tudo, velho É assim mesmo Não tem problema não, filho Vamos nessa Vem comigo Cadê, cadê Tem um cara ali Tem um cara ali Vem aqui Beleza Beleza Você matou ele de costa? Você foi isso mesmo? Ah, lá em cima Isso É a joga eu não viu Mas eu vi O pai viu Ainda os ref Opa 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 Chorou, né Quando começa a me embalar Vem o dovo O cara Opa E vem o multi Aí o cara já fica Opa Aí já vem o outro O cara Vixe Mara Isso Vem um fantástico Aí o cara pulou da cadeira E se for um umbalivo Aí Morreu Aí Pode passar anos e anos Opa O cara meteu um umbalivo Ele fica louco, mano Ele entra em choque A mão treme Soa O cara fica doido Sai gritando na rua É, velho Vocês estão achando Que é fácil, né Você é doido, velho Os F7 estão cavalo, né Tem 10 com 4 ali Já estou usando aí Os F7 também, né Não com aquela velocidade Antes Porque a gente está bem lento Ah, e eu já estou ficando Oh Você é doido Opa, pegou A gordinha Pegou O amiguinho ali Vem comigo, meu garoto Ah Ah, a misera Você achou que eu Não é Oh 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 E a banana Como é que está Tem que passar a banana também Na faca Pra que dar com esses caras, mano Vem aqui, meu garoto Vem aqui Ah, ele deu aquela sambadinha Me tirou a concentração ali Mentira Eu que desguei mesmo Ah, o meu brother saiu lá Sai não, meu garoto Vou colocar o finaleiro aí Que essa sala aqui Está monstra, filho Vai com a piseira Vai, vai cair na minha gordinha Aquela magrela lá, hein Não caiu? Não? Caiu? Não? Não Não Opa Hum É, realmente Essa Ele Levou sorte Início da luta Que queira O que está ruim No bagulho, meu garoto Nossa Já morreu no ar, né Flutuando Que isso Que isso, minha jovem Ah Papa não Papa não Cara, vou meter uns rush bem longe Olha, tem um caperzinho Foi mal Desculpa A garganta já, né Pá Tem um caperzinho Que fica lá no canto, mano Olha que massa Isso aqui, velho Dá pra ficar escondido Até a partida acabar Só camperando ali Esperando os caras passarem Pegando corretinho Nossa, raiva disso, mano Olha a faca Ela vai vir Ela vai vir Toma sua miserável É, filho A gente está Está emperrujado Mas não está tanto assim, não Meu garoto Passamos a banana No Capo Marcos Ali, velho Passamos a banana Nex nele Você é doido O B90 Está gostosinho O joguinho Está gostosinho Está gostosinho O joguinho Opa 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 É Quando morre Não fica tão bom assim Quando morre É uma delícia É uma delícia Os caras estão saindo Tudo da sala Não sei porquê Não saiam da sala Senão vocês vão Opa Deu aquela travadinha De novo Jogamos ali Pegamos? Não, pegamos ninguém Vai dar uma tristeza Quando o Spod não pega ninguém Tem um cara ali Naquele canto Tem ali naquele canto Vou matar esse aqui Vou pegar minha banana Vou passar no lobo dela Passei no lobo dela Minha banana É nóis Deu o cara ali Rougei Multi-kill Agora Agora Minuta 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 Não Puxa Pistoleta Ah Ah Mano Faz isso comigo não Era o Fantástico Era meu e seu Irmão Eu matando você Era meu e seu Você ia participar Do meu Fantástico Você me decepcionou Faz isso comigo não Você ia falar Pô Foi o Fantástico No vídeo Foi o Fantástico Do Johnson Vai ser Me tesourou Vai levar Lampida Vai levar também Vem pra cá Porra mano Pula mais Que jogo mano É Dá pra divertir Demais mano Você é louco P90 Dá pra divertir O cara achou o bife também Se leva pra casa Ele ia ficar tristão Mas Matou no bão Na pistoleta De desert eagle Aí ficou felizão né Vai levar Lampida de novo Aquela magrela ali Tá esperando Vem Agora ela quer Lampida Vai lá Lampida Vai lá Sai 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 Nossa Olha Tinha muito Kill ali 35 Pode desligar já Pode desligar Que já tá bom Com os kills Vamos desligar Desativa o perigoso Igual Meu amigo Veneno Opa Dois por um Tá na promoção Três Não Aí já não deu Aí já não deu O cara começa a empolgar Muito já toma E aquele ali Aquele camper ali Né Aquele ali é o mestre Ele tá brotando Ele tá desde o início Da partida ali Vai brotar né Vai virar Como Como é que era aquela parada Opa Mais um Ele vai virar Mais um Vem Eu não lembro galera Esqueci Não importa mais Não lembro Parte da paisagem Isso Olha Vai virar parte da paisagem Tanto 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 que ele tá ali Exatamente isso que eu queria Estar falando Mas no momento Eu esqueci 124 71 A gente vai ganhar Vai ganhar Suave Suavão Pega no Feijão Vem 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 Faz isso não Mano Vem Cada nick Mano Eu fico impressionado Com a criatividade Esses caras Pra nick Eu não tenho essa Criatividade 40 41 Mano Assim vocês matam O pai de alegria Ó Se liga Tem um cara Naquele cantinho Onde eu peguei na faca Vem 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 45 50 Não 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 Meu Pai Ai Mano Rei Desse Jogo Vai Tá Como Ai Vem Pura Sorte Isso Pura Sorte Isso Aí Voltei Hoje Já Tô Sim Pura Sorte Sorte De reiniciante Ah Falar em Voltar A gente Tá Ganhando Um Pacote Com Várias Permanentes Aí Quem Voltar Jogar O Joguinho Então É Isso Aí A gente Completou A missão Quase 50 Kilos Tá Bom Demais É Doido Cachoeira É Nóis Então Conta Com Aquele Like De Vocês Se Inscreve Ative Sininho Se Você Curte Joguinho Outros Jogos Vamos Tentar Trazer Outros Jogos Também Deixar A opinião De Vocês Aí Para Outros Jogos Se Vocês Querem Eu Vou Ficar No Jogos Abraço E Fui